Saindo do plantão, vou tocar marcha pro baile, que hoje eu tô na disposição Hoje eu sorri em vários rabão, como um baseadão E o copo de uísque na mão, essas putas tão sem perdão Jogando o xerecão, e a rabeta vai no chão Bate a bunda no pentão, que os criatos tá forte De glock embasado no bailão Bate a bunda no pentão, que os criatos tá forte Tuando um baseadão Bate a bunda no pentão, que os criatos tá forte De glock embasado no bailão Bate a bunda no pentão, que os criatos tá forte Tuando um baseadão DJ, DJ W, porra Saindo do plantão, vou tocar marcha pro baile, que hoje eu tô na disposição Hoje eu sorri em vários rabão, como um baseadão E o copo de uísque na mão, essas putas tão sem perdão Jogando o xerecão, e a rabeta vai no chão Bate a bunda no pentão, que os criatos tá forte De glock embasado no bailão Bate a bunda no pentão, que os criatos tá forte Tuando um baseadão Bate a bunda no pentão, que os criatos tá forte De glock embasado no bailão Bate a bunda no pentão, que os criatos tá forte Tuando um baseadão DJ, DJ W, porra Bate a bunda no pentão, que os criatos tá forte Obrigado.